Olá amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou super fã da boa música ao redor do mundo. Hoje vou reagir a Margarete Menezes. Não me conheço. Acho que é a primeira vez que estou a falar e a ouvir este nome com a música. Eu penso que é o nome da música. Tote de Mayanga da Andalunda. É assim, não se riam, não chorem pela minha pronúncia, mas é assim, não faço ideia de quem seja Margarete Menezes e muito menos o que é que ela canta. Se é português, se é outra língua qualquer. Eu já estive a ver no Wikipédia, não ouvi a música, mas já estive a ver no Wikipédia que a senhora é brasileira, que a senhora é cantora e atriz, mas não faço ideia de música nenhuma. Eu escolhi esta música. Se houver outras músicas que vocês achem que eu devo reagir da Margarete Menezes, por favor, deixem nos comentários e inscrevam-se e deixem o seu like. Bora para o vídeo e vamos ver então esta senhora a cantar. Vinha passando pela mar escura, no mar de folha ouvi uma canção, Vinha passando por deixar no ar leal, para chamar o ancestral dessa nação. Com o balanço do mar eu vi, com o balanço do mar eu corro, E aí que se que a vó me ensinou, eu vou cantar que é próxima. Chegua, chegua, viva a Bahia! Chegua, viva a Bahia! Chegua, viva a Bahia do Lê! Muito bom, muito bom, para começar, já a minha palavra preferida, muito bom. Muita ação, muita dança no público, muito bom para os espectadores. É assim, a música é boa, tem bastante ritmo, tem bastante, o que eu gosto, percursão, tem bastante percursão, tem coisas. Deiam-me outras sugestões dela, da Margarete Menezes, eu ainda não procurei o nome. Músicas, assim, que vocês achem que eu devo arregir. Muito bom, eu não estava à espera, sinceramente, não estava à espera. Quando eu disse aquele nome, Toté de Mayangá de Andalunda, eu não sei se isto será o nome do CD, ou o nome da música, porque não consegui descobrir bem, mas, estou a gostar, e é divertido, é divertido. Músicas, assim, que vocês acham que eu devo arregir. Músicas, assim, que vocês acham que eu devo arreglar. Olha a loucura desse pessoal ali aos saldos. Amigos, eu digo-vos, se vocês me ajudarem a crescer este canal, a sermos muitos e a termos aqui muitas sugestões, eu digo-vos, eu vou adorar, eu vou adorar e visitar o vosso país, não sei se para o ano vamos ver como é que isto fica agora com a guerra e com essas coisas pandémicas e isso, mas eu é assim, eu estou ansioso para visitar a vossa terra e estar no meio desta euforia, deste ritmo, da vossa comida, bebida, tudo o que vocês têm de excelente, vamos continuar com o vídeo, é muito, muito bom. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, marcu lele, sou eu. Maré já encheu, maré já vazou De longe, bem longe eu avistei Com sua casinha coberta de safé Seu arco, sua fecha, sua cabaça de mer Maré já encheu, maré já vazou De longe, bem longe eu avistei Com sua casinha coberta de safé Oh, irará Oh, irará, irará, irará É muito emoção ali, é muita música, é muita gente a saltar, é muito bom. É um espetáculo, mais um espetáculo 100% daqueles que eu ia Muito bom, não é o género de música que hoje todos os dias Mas adoraria estar ali, saltar, sentir aquele calor humano É muito espetacular, muito, muito bom É isto que eu amo, esta percussão Eu amo este som Eu gosto muito de guitarra, gosto muito de piano, gosto muito de instrumentos Mas esta, a percussão não é a própria bateria Bateria, é aqueles tamborzinhos, timbalões, coisas de... É... Que usam aquele ritmo acaliente, muito bom Bem pertinho da entrada do Queto Um terreiro de Ergola e Queto Mãe Maiamba que comanda o centro Tô no chão, dançando o chocinho do tempo Lá em cima Marinha Doutora Valéria O beijo E na Bartilote O beijo Desço E diz o quê? Nada muda mais bandar porquê 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 Porquê Teus um Gerçando-sinto E eu sei Casa de batuque-toque na mesa Vira fogo, atraca-traca, se chame Brasa acesa na pisada do frevo Arrepia o corpo inteiro e diz o quê? Por quê? Não consigo compreender o refrão, desculpa Não sei se é esta do Top 10, de Mayagana, Duralanda, Duralanda Mas isto é muito bom e é muita ação naquele palco E é muita gente a saltar na plateia, é verdade Muito obrigada, muito obrigada Andra! Andra! Excelente música Obrigado, obrigado Eu não conhecia a Margarete Menezes Encontrei a si A Ocalha Não sei se já alguém tinha pedido nos comentários Que às vezes eu baralho-me um pouco E já não consigo dar conta de tudo Mas É muito, muito Massa, é muito bom Estes tambores Aquele ritmo, tudo é demais Obrigado Brasil, mais uma vez Obrigado pela tua arte, esta música É muito boa Inscreva-se no canal, deixe o seu like Deixe a sua sugestão, por favor Vamos crescer, quero ir ao Brasil Quero ir comer, quero ir dançar Quero ir Sentir, sentir o vosso calor É muito bom É por isso que eu gosto de reagir E ainda não saí do Brasil, daí não vou sair Eu sei que mais 10 anos E não vou conseguir sair daqui Das reações do Brasil Porque vocês têm muita música Excelente, muito boa Obrigado mais uma vez Obrigado aos inscritos pelas sugestões Obrigado a todos Até ao próximo vídeo Bye Bye